Manda Caruga É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sob o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira o giló Dessa vida cumprida só O meu pai, Fabião Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Investi, desisti Se a sorte eu não sei Nunca vi Soca e pira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Soca e pira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui O meu pai, Fabião Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Me disseram, porém Me disseram, porém Meu olhar, meu olhar Como não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar O meu olhar Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Como não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar O meu olhar O meu olhar Quando batem as mãos Minhas seis horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem pra carregar a nossa cruz. Desta hora bendita e sã, devemos suplicar a Virgem Imaculada, os enfermos vir curar. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem pra carregar a nossa cruz. Pra carregar a nossa cruz. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus. Nos dê força e coragem pra carregar a nossa cruz. Pra carregar a nossa cruz. Como não sei rezar. Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem pra carregar a nossa cruz. Amém. Amém.